O meu nome é Beatriz Cardoso, sou investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. O meu projeto tem como objetivo a produção microbiológica de CLA e CLNA, que são ácidos gordos com efeitos comprovados para a saúde e o bem-estar humano. O projeto passa então por encontrar uma forma mais sustentável para a produção destes conjugados, para que possam depois ser inseridos em alimentos, tornando-nos assim mais funcionais e com benefícios para a saúde humana. Legenda Adriana Zanotto